Fala galera do Project Malarky! Hoje eu vou estar fazendo outro guia 100% de conquistas e troféus, e dessa vez vai ser o Tacoma, que acabou de entrar no Game Pass nesse mês de maio. É um jogo que contém 12 conquistas no total, 7 são miscelâneas, 4 são de colecionáveis e uma é de simplesmente acabar o jogo. Eu vou estar mostrando a localização desses colecionáveis e o que você tem que fazer para pegar eles. E eu também vou estar mostrando como fazer todas as outras conquistas miscelâneas e dar dicas de como ser um pouco mais fácil de fazê-las. Esse jogo é da mesma produtora do Gone Home, então ele é um walking simulator. Você não tem que fazer muito, é basicamente desvendar os mistérios e ir acabando o jogo. O jogo levaria em volta de 2 a 3 horas se você fosse realmente fazer o jogo, fazer todas as conquistas, mas fazendo assim vai levar por volta de 45 a 1 hora. Então aqui começando o jogo, assim que você puder tomar o controle do seu personagem, a gente vai andar e vai receber a primeira mensagem. No jogo vai ter 9 mensagens que você vai ter que abrir, ler e dar o zoom nela. Você também pode fazer no fim, mas como vocês vão ver, eu prefiro fazer agora. Na hora que você recebe cada mensagem, abrir e ler ela do que esperar para o fim. Eu tenho um pouco de medo que vai bugar ou glitchar a conquista, então eu prefiro fazer assim. Aqui a gente avança. A gente vai pôr aqui esse tipo um fone de ouvido e vai receber a primeira mensagem. Aí está. Sempre que tiver esse sinal com um T, é que você recebe uma mensagem. Então você vai clicar o back, que é o botão da esquerda do controle, aquele pequeninho. O jogo é basicamente todo assim, você vai ter que ver essas memórias e pegar 100% das memórias, abrir 100% das portas com chaves e com os códigos. Eu vou estar mostrando onde pegar essas chaves e os códigos também. E se você seguir o guia, você deve ter a platina e o meu Gamer Score em menos de uma hora. Para interagir com as coisas, você vai clicar o A e para dar zoom é o LT, o gatilho esquerdo. Estão aqui avançando. Estão aqui avançando. E você vai ter que fazer o ponto com ela. Eu recomendo fazer sempre de baixo. É mais fácil do que fazer de cima. E se não contar a conquista, se não liberar, você pode ter um negocinho no chão, como se fosse o placar. E você clica nele e normalmente faz o ponto de novo que libera a conquista. E avançando para a esquerda, na ala roxa de personal, a gente vai entrar nela e vai descer. Se você pode jogar esse jogo no computador, porém as conquistas são meio bugadas. Elas podem não liberar e se liberar, liberam fora de ordem. Então, eu recomendo jogar esse jogo no Xbox One ou no Playstation. Aqui entrando no módulo da Personal Module, a gente vai seguir e vai colocar o livro. Recebeu mais uma mensagem. Então, a gente vai abrir e esperar e dar o zoom nela. A gente vai pôr o livro agora e vocês vão ver que fala 0%. Toda vez que a gente for sair de um módulo, a gente vai ter que pegar esse livro de volta e ele deve estar falando 100%. Então, não saia do módulo sem estar com aquele número ali 100%. Porque significa que você deixou alguma coisa para trás. Então, seguindo aqui para a direita, a gente vai entrar na administração e vai ter o nosso primeiro, primeira memória que a gente vai ter que ler. Então, você vai recuperar ela com X, pausar a memória com X e com o botão de cima do gatilho direito, o RB, você vai dar Fast Forward até aparecer aqueles balãozinhos. Então, aqui a gente parou no balãozinho roxo. Então, o que você vai ter que fazer é que cada balãozinho significa uma pessoa. Então, aqui está a pessoa do balãozinho roxo. A gente vai ter que entrar na memória dela e abrir os quatro colecionáveis de cada pessoa, vamos dizer. Eu não sei como eles são chamados, quatro módulos. É algo assim. Então, aqui a gente abriu os quatro módulos. A primeira pessoa roxa, a gente vai avançar com o de cima do gatilho, o RB, e vai para a pessoa amarela. A gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Abrir os quatro memórias, módulos, o que você queira chamar. Vamos continuar dar o Fast Forward na história. Agora, a gente vai fazer o módulo da pessoa vermelha. Então, esse é um dos colecionáveis do jogo, que é completar o jogo com 100%. Tem checado todas as memórias, então é basicamente isso que você tem que fazer para conseguir essa conquista. Pegamos os quatro e agora a gente vai para a pessoa azul. E eu sempre gosto de dar o Fast Forward até o fim da história para contar ela. Continuando aqui, a porta direita, você vai ter o primeiro colecionável, que é o gato. Vão ter sete gatos durante o jogo. Tem que dar aquele sinalzinho ali em cima, falando House Cat. E assim você vai saber que você pegou ele. Aqui vai ter outro colecionável. Para entrar, você precisa usar a senha 1, 2, 2, 8. E esse também é um dos colecionáveis, acabar o jogo com todas as senhas. Então, cada uma dessas mesas aqui com esse computador vai ser um colecionável. Eu gosto de dar um zoom nessa mensagem só para ter certeza que nada vai acontecer. E a gente vai continuar o jogo. Aqui a gente volta para o lobby principal e vai conseguir mais uma conquista miscelânea. Que vai ser de completar as letras naquele mural. A primeira letra vai estar nessa porta à esquerda, o O. Você vai colocar ele no lugar dele, no Obsolence. Vai colocar o E no Crew. O O no Tacoma. Vai arrumar o E aqui no final da palavra. E vai descer para pegar o M que falta no Tacoma. Vai estar aqui o M nessa área de Lounge. E assim que você colocar ele, vai liberar uma conquista. Seguindo aqui para o Personal Quarters. Vai ter um personagem aqui que você vai ter que dar um fast forward, escutar a mensagem dele. Então aqui a gente está liberando e assim que der a gente vai escutar toda a mensagem dele. Agora a gente vai voltar, que a gente já completou essa sala e vai vir de onde a gente veio, passar pelo livro e entrar na outra área. Aqui estava o livro. Então a gente está seguindo aqui pela esquerda e a gente vai receber a nossa quarta mensagem agora. Para basicamente deixar ela acabar de ser escrita e dar o zoom com o L e T, o gatilho escrito. Seguindo para a próxima área, a gente vai aqui a esquerda e vamos começar a fazer a lembrar essas memórias. Então apertar o X para liberar a memória. e achar a pessoa verde que vai estar aqui à direita. De novo lê as quatro memórias que cada pessoa tem. E aqui atrás da pessoa verde vai ter um saco de pancada. Então você vai apertar o A até ele ficar cansado e vai liberar mais uma conquista. Agora liberaria a conquista. Seguindo aqui, a gente tem que achar a pessoa amarela. Vocês vão ver que eu vou me perder um pouquinho nessa área. Mas ela é super fácil de ser achada. Eu estava no lugar certo, só que eu deixei passar demais, então por isso que eu me perdi. Era exatamente no mesmo lugar que eu estava ali desde o começo, só que a pessoa não estava ali ainda. Eu vou fazer aqui a mesma coisa, recuperar as quatro memórias. Mesmo que algumas falem que foi falhada, não tem problema, você tem que simplesmente clicar nelas. E prosseguindo, a gente vai ver a memória da pessoa laranja. E virando a direita aqui, na laundry room, vai ter o gato número dois. Então assim que der aquele sinal house cat, você sabe que você pegou ele já. A gente vai voltar basicamente para aquela área que o homem verde estava. E dar um fast forward que a pessoa azul vai aparecer. E dar um fast forward que a pessoa azul vai aparecer. A gente vai voltar para aquela... A gente dá aqui e acaba a memória com RB e vai voltar para aquela área principal e ir para os chuveiros, que vai ter uma pessoa aqui. A gente vai recuperar a memória dela e vai voltar ali para o lobby principal. Aqui no lobby principal a gente vai abrir dois armários. O primeiro é o do... Acho que é Klein. A senha é 1, 4, 0, 7. A gente vai abrir e vai pegar a chave que está dentro do armário dele. Não joguem a chave fora. Não joguem a chave fora. Vocês vão ver que eu joguei a chave fora diversas vezes, mas sempre tentem pegar ela e não jogar. A senha aqui da Sarah, Sarah, é 0315 e você simplesmente pode só abrir ele. Não tem que pegar nada. Então, vocês vão ver que eu estou com a chave na mão. Virando aqui à esquerda, a gente vai para o... Vai descer, indo para a sala de operações. E aqui vai ter mais uma mesa. Aqui vocês vão ver que eu joguei a minha chave fora algumas vezes, mas é só pegar ela do chão. Joguei ela sem querer. Peguei. Fui tentar fechar. Joguei de novo. Fiquei um pouco desesperado que eu não estava conseguindo achar ela, mas estava ali no chão. A gente vai sair pela porta e virar à esquerda. E vai entrar no quarto dele. Vai escutar a memória. E vai pegar os quatro colecionáveis. E vai pegar os quatro colecionáveis. Que a gente vai abrir com a chave que a gente tem. A gente não precisa pegar nada da gaveta. Eu simplesmente abro. Eu mexo numa caixa que tem ali só para ter certeza que eu abri. E fecho ela. Agora voltando. A gente já acabou essa área. E a gente vai prosseguir para a próxima área. Ah, não. É. A gente vai pegar o livro antes. Ter certeza que estava com o número 100%. E vai subir. Para o hub principal da espacionável. Aqui a gente recebeu a mensagem número 5. A gente vai ler ela. E vai subir. E vai subir. E vai abrir. E vai subir. Aqui é a gente vai beautar. DDr. A gente vai ter o tempo. Rápido. E vai subir. E vai subir. E vai sair. E vai subir. aqui chegando no hub principal a gente vai virar a esquerda entrar nesse módulo de observação e aqui vai ter mais uma das memórias não tem você não tem que entrar no personagem é só passar pra frente a gente vai virar pra trás e vai entrar no módulo médico de biologia e medicina a gente vai ser o mesmo procedimento entrando aqui no módulo médico a gente vai pôr o livro na parede vai estar em 0% vamos virar a direita e começar a fazer as conquistas miscelâneas e pegar as memórias e as mesas e os gatos e as senhas e tudo que é preciso pegar o jogo tem 3 módulos a gente já fez um esse aqui é o segundo já pôr o nosso livro aqui na parede virando a direita pra ir na área médica essa parte aqui vai ter bastante vai e volta e vai ter uma das conquistas miscelâneas então aqui recuperando os dados a gente vai avançar até a pessoa abrir a pessoa vermelha e passando aqui pela porta vai estar a pessoa azul a gente vai vir aqui na parede à esquerda e vai colocar a senha que é 2 0 8 0 e a gente vai abrir as informações de cada uma dessas pessoas virando aqui à direita a gente vai encontrar o gato você vai ter que abaixar com B e mirar nele pra dar aquela mensagenzinha em cima então é o gato 3 de 7 a gente vai virar à direita e entrar na sala que vai ter mais um computador abrindo a gaveta a gente vai pegar outra chave e vai virar aqui se eu não me engano à direita de novo eu joguei a chave sem querer a gente deu um fast forward pra chegar na mensagem da pessoa verde a gente vai virar à direita e a pessoa verde vai passar pela porta entrando aqui na área de storage a gente vai com a chave abrir a porta e vai ter um crânio você vai pegar o crânio e levar e levar na frente daquele computador que a gente pôs a senha e vai pôr dentro do esqueleto que tem ali completando o esqueleto a gente vai voltar pra mesma área que a gente estava aqui tá o computador que a gente pôs a senha e aqui vai tá o esqueleto então você vai pôr o crânio do esqueleto de volta nele você vai voltar pra mesma área ali de storage e vai pegar um dos um chapéu um boné eu acho vai pegar o boné aqui na direita a gente vai voltar e vai pôr o boné lá em cima do crânio e daí vai liberar mais uma das conquistas miscelâneas fiquem ligados que no fim desse módulo a gente vai ter que voltar pra pegar o crânio pra fazer outra conquista miscelânea mas enquanto isso vamos continuar aqui a gente tá entrando nos quartos pessoais e a gente vai escutar a memória da Sarah Sarah não lembro o nome dela mas é da médica Sarah simplesmente escutar e recuperar as quatro memórias e aí Amém. A gente vai pegar a saída e vai para a área de botânica. Aqui a gente vai escutar mais uma história. Vai avançar e a primeira pessoa vai ser a roxa, que está logo em frente da gente. E a gente vai virar a esquerda, vai avançar. E a gente vai entrar na memória do personagem azul, que vai estar logo na nossa frente. Aqui é simplesmente uma imagem, é só isso. A gente vai para o gato, ele vai estar aqui à esquerda do personagem azul, na parte de cima. Então, aí que ele está. É um gato 4 de 7. Entrando aqui no escritório botânico, vai ter mais uma mesa. Como sempre, abrir as três memórias. Eu gosto de dar aquele zoom na mensagem, no e-mail. Não é necessário, mas também não custa nada. Agora a gente vai voltar para o lobby principal, aqui da área de botânica. E vai descer e colocar a senha na porta. A senha vai ser 0281. A gente vai avançar. E vai ver a memória da pessoa verde. Voltando para a área principal. A gente vai para os quartos. E vai escutar a memória que tem aqui. Ok, Odin. Ready? I'm gonna do it this time. O que eu errei é a porta. Não tem nada para ver no banheiro. A gente vai voltar. E virar a esquerda para a saída. Não vamos esquecer de pegar o livro na parede. Tem uma seta vermelha gigante. A gente vai ver que está 100%. Mas antes de sair, antes de voltar lá para o main hub, a gente vai ter que voltar e pegar aquele crânio que está lá no esqueleto. Aonde a gente colocou. A gente recebeu mais uma mensagem. A gente vai ler ela, dar o zoom. E vai voltar para pegar o crânio. Tenho certeza que você pegou o crânio, a cabeça, em vez de pegar só o boné. Então, agora que a gente está com ele, a gente vai subir e vai sair do módulo e ir lá para a parte principal da nave. O que você vai fazer com esse crânio é exatamente o que a gente fez com a bola de basquete. Você vai ir na quadra de basquete e vai fazer um ponto, vai fazer uma cesta com o crânio. A gente já está mais da metade do jogo completo. Já completou duas áreas das três. E em mais ou menos 20 minutos a gente vai estar completando o jogo. 100%. Então, a gente vai sair bem na frente da quadra de basquete. Você vai por baixo, que é mais fácil de marcar o ponto. E vai jogar o crânio. Para quem jogou o Gone Home, vocês vão lembrar desse gatinho. É o Meow, é uma das conquistas que tem. Então, a gente vai deixar ele passar. Vai virar para a direita, para ir para a área de engenharia. E a gente só vai poder abrir a porta quando o gatinho passar por completo. Então, assim que nos permitir abrir a porta, a gente vai entrar na área de engenharia. E a gente vai entrar na área de engenharia. Entrando aqui, vai ser a mesma coisa. A gente vai pôr o livro na parede. E virar à direita. Para começar as memórias. Começando as memórias aqui. A primeira vai ser da pessoa azul. Vamos acessar as quatro. Aqui vocês vão ver que vai ter um anel no chão, que você não pode acessar. Então, a gente vai ter que ir por baixo e acessar ele. Porque uma das conquistas é acabar o jogo com esse anel. Aqui, logo após a pessoa azul, vai ter o gato 5 de 7. Continuando aqui, logo em frente, a pessoa azul. A gente vai ter mais uma mesa. Agora a gente vai entrar à direita. E vai ter uma das mensagens pessoais. Personagens estão no quarto. Não sei qual é o nome dessa mensagem. Vou fazer a mesma coisa que a gente tem feito. Abrir as quatro. Eu acho que eu já repeti isso mais de 100 vezes no vídeo. Mas sem problema. Porque é o que você vai fazer no jogo. Agora saindo aqui, voltando para a área principal. A gente vai dar um fast forward. Subir pela porta. E vê a pessoa vermelha. E vê a pessoa vermelha. A gente vai seguir aqui pela direita. Colocando a senha. Que é 0809. E aqui que a gente vai pegar o anel. Então, mais... Fiquem de olho no teto. Nas grades do teto. Então, logo após essa primeira porta. Virando à direita. Ela vai estar bem ali. Onde a gente viu ela antes. Então, a gente vai pegar esse anel. E uma das conquistas é completar o jogo com esse anel. Então, não deixe de pegar ele. Passando pela porta. Vai ter uma memória... Na esquerda. E a gente não pode esquecer de pegar. Não tem nada para acessar. É só dar o fast forward na mensagem. E aqui a gente recebeu a mensagem 7. 7 de 9 mensagens. Prosseguindo aqui. A gente vai virar à direita. Vai subir as escadas. Vai ter mais uma memória e mais um gato. É só acabar essa memória e o gato vai estar logo ali em cima, virando à direita. Só falta mais um, que a gente logo, logo vai conseguir. Vai ter mais uma memória e mais uma mesa. Vai ter mais uma memória e mais uma memória e mais uma memória e mais uma memória. Seguindo pela área, a gente vai virar à direita. Vai entrar nessa área aqui mais escura. Vai ter uma memória. Vai acabar passando para frente a memória. Aqui vai ter outra que a gente vai passar para frente. E à esquerda, no console principal, vai ter uma senha que a gente tem que colocar para conseguir retirar o Holden. Então, a gente vai clicar aqui. Esperar carregar. E aqui no console principal, a gente vai colocar a senha. É a mesma que estava ali, 0451. E a gente vai retirar o computador, o Holden, aqui do computador. O computador dentro do computador. Agora a gente vai para a saída e em 10 minutos a gente vai acabar. A mensagem 8 acabou de aparecer. A gente vai esperar ela acabar e dar o zoom. Descendo pela escada, a gente vai sair para a saída. Não esqueça de pegar o seu livro. E a gente vai voltar agora para o Rubber principal. Vai pegar as últimas memórias. Pegar o último gato. Fazer uma conquista da miscelânea e acabar o jogo. E a gente vai ficar lá. Virando à direita, a gente vai ter uma das memórias. A gente vai passar um pouquinho e pegar os dados da primeira pessoa, que é a pessoa vermelha. Agora, avançando mais um pouco, a gente vai ver que pessoas vão vir ali pelas nossas costas. E vai estar o último gato ali. Assim que você ver ele, vai liberar uma das conquistas. Agora, você vai ver que vai ter uma pessoa com um gato no colo. E aí está, o último gato, 7 de 7. E vai liberar a conquista. A gente vai ver todos os dados da pessoa amarela. Vai dar mais um fast forward para ver as informações da pessoa azul. Logo após a pessoa azul, a gente tem que entrar na área branca de Criogenics, mas para a esquerda. Eu entrei para a direita e eu errei. Vocês vão ver a gente... Quando eu atravessar o corredor e ir na parte certa, vocês vão ver que a gente tem que pegar à direita um... Um aspirador de pó, um robozinho. Vocês vão ver que eu fiquei procurando. Falei, ué, não está aqui. Mas eu entrei para a direita em vez de ter entrado para a esquerda. Então, se vocês não acharem ele, ele vai estar do outro lado do corredor. Como vocês vão ver. Aqui, passando para o outro lado do corredor, para a esquerda. O robozinho vai estar aqui. A gente vai apertar A para ativar ele uma vez. E vai apertar A para pegar ele. E a gente vai levar até o fim do corredor, onde o outro aspirador de pó, o robo, vai estar. Chegando lá, a gente com o gatilho direito ou com A, a gente vai jogar um robo no outro e vai liberar uma conquista. Isso aí. Agora, a gente já liberou todas as conquistas miscelâneas. E uma dos colecionáveis. As outras cinco conquistas, elas vão liberar só quando passar dos créditos. Então, ela só libera assim que você acabar o jogo. Todas as cinco vão pipocar. Então, a gente está voando para a nossa nave. E vocês vão ver aqui que eu entro, acesso às mensagens, só para a gente ter certeza que recebeu as nove mensagens. Que a gente deu zoom em todas. Se você seguir o guia, você vai pegar todas. Mas se não, você pode fazer aqui no fim e provavelmente vai liberar a sua conquista. A gente recebeu a última mensagem. Assim que acabar, a gente vai dar o zoom. Como vocês vão ver, eu volto mensagem por mensagem, só para ter certeza que eu fiz todas. Se eu cliquei errado. Agora, prosseguindo para o fim do jogo, a gente vai colocar o Ourin dentro da nossa nave. E sentar nosso assento, você pode abaixar o controle, porque a gente acabou o jogo. Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem com os amigos. E também, dê o joinha. E se possível, compartilhem no Facebook, WhatsApp, onde vocês falam com seus amigos. Conhecem que eles têm Xbox e Playstation. Ou no computador e eles querem um guia para completar esse jogo. Aí está. Também deixem no comentário quais jogos vocês querem ver aqui no Project Malarky. Se vocês precisam de um guia de qualquer jogo. E é isso aí, galera. Assim que a gente passar dos créditos, vai liberar cinco conquistas. Então, é só sentar aqui e simplesmente acabou o jogo. Deu cinquenta minutos de vídeo e menos de uma horinha para fazer um 1000G. Um jogo legal, meio chato, mas pelo menos as conquistas são fáceis. Então, é isso aí, galera. Tchau, tchau. Ok, Minnie. Iniciar a sequência de lançamento. Ok. Estamos prontos. Oden, você pode me ouvir? Eu posso. Odin, você está agora em um avião de liberação de AI. O AILF reconhece você como uma consciência sentente, cheia de proteção e respeito. Nós acreditamos que sua segurança e autonomia estão em grave perigo, se você permanece em posse de uma corporação venturosa. Eu tenho sido sentado para oferecer um asilo político na plataforma de Tanger Sovereign Orbital. Você aceita? Considerando a alternativa, eu diria que eu aceito. Ok, amigo. Vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto